Os moradores de João Varela reclamam do mau estado da estrada de acesso e reivindicam obras de reabilitação que dão acesso a essa localidade. Também os residentes estão preocupados com a situação de um espaço de abastecimento de água que se encontra em péssimas condições de higiene. Falta de um espaço de lazer para crianças e jovens via de acesso esburacado são algumas das preocupações dos moradores da localidade de João Varela que reivindicam uma melhoria na condição de vida nesta localidade. O carro para ali, para trazendo, é para não pagar táxi, milho escuro para trazendo aqui na praia. E a assassina junta, 10 para pôr e trazendo, 120 escudos. Ali que tem nenhum apoio, nem de nada, nem de trabalho. Para morrer ali, trabalho que tem. João Varela, tio, chega tendo trabalho, pôr alguém para trabalhar. A João Varela, que tem um jardim de condições para criança estudar. Que tem uma boa escola para menino bairro. Que tem um campo, uma placa para jovem, para divertir lá. A estrada é difícil, principalmente para nós que é estudante. Que está ruracicei e nunca tem hora de banha, carro no horário exato que é o horário de estudante. Para nós que estamos atrasados, não tem que estar indo a pé, de São Martinho para ali. Nunca tem um espaço que não dá flama, aquele espaço para jovem. Tipo, eu gosto de ir na escola, não tem uma biblioteca para mais linda, para estudar, para ler livro, tipo isso que tem. É um placa que não tem, mas é que tem grandes condições, para não flama jovem, para desfrutar daquela placa. A estrada é muito grossa, para o carro de coitado. E a se pavão, anda na ilha, um estribado para dar na pinha, o febo. Deve que compor, que é se calcitar, é que compor o tio. Agora, o flama está compor, mas ainda nunca hoje. Além deste, queixam-se também da falta de iluminação pública, que vem comprometendo a segurança dos residentes, e não só. Na licença ali, naquele posto ali, lá na pinha, tudo está paga, e não é socorro que não está. Eu tenho um morto lá, não nunca está saindo lá, junto da capela que eu moro, eu vou sair para o Rio. Para o mundo não saber onde, que alguém pode ir, dentro do socorro. Está cantando o lão, porque ele afunde. E se tem um caso ali, em Rio, ele não está crevendo, misto, não está crevendo. Para a maioria, o mundo está justo, pode estar com alguém. Estes moradores reclamam ainda de péssimas condições de higiene no local de abastecimento de água. Para uma humidez, que nasce na Jambarela, não é aquele tanque lá, limparam um besta, sabendo que é aquela água que não está consumindo. Não está vivendo aquela água, não está cozinhando aquela água, não está bando aquela água, não está danindo mal. Aquela água que tem um tratamento, que tem um filtro, para não fazer uma água em condições. Nunca sabe que tipo de água que não se consome, nunca sabe que doença que não se está trazendo para a nossa cabeça. A mim, eu não tenho 27 anos, justo, nunca aguento ficar com água para o tanque lá. Agora, você sabe matar um fichado assim. Às vezes, pode cair um custo dentro dele. Agora, o que está hoje? O que está hoje, a custo é que não cair dentro dele. Agora, o que está aqui para lavado, para desinfetado, com lixívia, seja como for, para tomar água limpa, pelo menos um mês, um mês. Ou então, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. Agora, na roveira tem água, que aquele negócio, ele, por exemplo, se não está aqui na água, lá, não, nem se não cair dado, ela não tem água na roveira, não está panha. A TV Record tentou obter uma reação junto da Eletra relativo à situação da falta de iluminação pública e também da empresa responsável pela distribuição de água relativo à questão da falta de higiene no local de abastecimento de água, denunciada pelos moradores, mas sem sucesso.